Ora, a importância do Sr. Presidente estar aqui hoje para nós é muito importante, para os Diretores, mas para os utentes é mais. É mais porque estes utentes, por vezes, é uma parte do nosso pessoal que fica um bocado esquecido. E quando temos uma visita de um Presidente para estas pessoas, para eles é muito, muito, muito importante. Porque estas pessoas, como sabem, não votam. Estas pessoas não andam na rua com sinais. Estas pessoas não é uma coisa sexy falar neles. E então, o que é que acontece? Ficam, como em Portugal, como em todos os países, porque são todos iguais, ficam um bocado esquecidos. Para eles, ter a presença de um Presidente é quase como um milagre. É uma coisa que acontece uma vez na vida. É uma coisa que eles foram todos contentes. Estavam todos à espera de ver o nosso Presidente e conseguimos tê-lo aqui, graças às ajudas que tivemos. Portanto, é um prazer enorme apresentá-los. Como vieram aqui, bom ouvir-me falar. Vieram aqui para ouvir o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Sr. Embaixador, Srs. Deputados, Sr. Consul, Jack, da Lida, Jack, da Lida. O Sr. Exceptional José dos Santos e Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente. A dorada, eleita em New York, da Luziga. Não, não sei o que é. Agora vamos falar em português. A minha mãe era há 60 anos e trabalhava nos bairros de Lata, que havia muitos nos anos 50, 60, eu até os anos 80. Agora são diferentes, mas na altura eram muitos, grandes e muito poucos. E neles havia problemas do que se chama hoje de realização da personalidade. E a minha mãe trabalhava nesse setor. Havia um instituto chamado Aurélio da Costa Ferreira, com professor de Saúde Mental, Vitor Fontes. E a minha mãe trabalhava, portanto, nas zonas mais difíceis, mais complicadas, com as famílias, os pais, as crianças, os adolescentes, não se via jovens, adolescentes, que verdadeiramente durante muito tempo eram ignorados pela sociedade. As famílias não falavam nisso. Não digo que escondessem, mas não falavam nisso. Pois é, dá, 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 dá. E isso implicava uma especialização muito grande. E a minha mãe especializou-se nisso. E eu era muito pequenino e a minha mãe achava que eu devia conhecer a realidade social. Eu era o mais velho, tive a vantagem de ser, haver uma diferença entre mim e os meus irmãos. E, portanto, pude acompanhar a minha mãe na ida ao bairro de lata que era o mais próximo ali de casa. Era um salvo ventoso, ficava onde depois foi construído a Poulo do Subrapejo, em Fanteção. Era o Campo Turico, depois até lá abaixo. Era tudo, tudo, tudo enorme. Vai, porque lá está. E eu acompanhava lá e acompanhei, portanto, desde muito cedo, o trabalho dos jovens especialistas, quando não havia muitas instituições a tratar destas até. Isto demorou tempo, muito tempo. Muito tempo. Demorou dos anos 50 aos anos 70, 20, quase 30 anos, a nascerem centros, instituições, charities aqui deão, lá são instituições de solidariedade social, especializadas nesta maneira. E eu, quando nasceram as primeiras, fiquei ligado a uma delas, chamada Diferenças. Diferenças porque somos todos diferentes, e aceitar a diferença era um pouco partida fundamental para se lidar com a realidade, para não negar a realidade e lidar com ela. As famílias e a sociedade. As famílias começaram a fazê-la, a sociedade, aos poucos. E depois mudou, depois foi mudando, começou a mudar. Só que, em muitos casos, com poucos meios. E, portanto, percebeu que era preciso enfrentar o programa, mas não havia instituições suficientes. Portanto, havia muitas famílias que não tinham condições para chegar ali. Multiplicaram-se as instituições, e eu trabalhei algum tempo na Diferenças, e é mais uma ou duas que, entretanto, foram nesta maneira. E, portanto, percebo, primeiro, a importância de haver estes vários polos que criaram e estão a criar e continuam a criar à medida que sentem que há necessidade. É preciso para mais gente, faz-se um esforço. Esse esforço é feito aqui, como também um pouco em Portugal, na base da generosidade das pessoas. A Segurança Social apoia depois, mas não tem meios para estar a promover muitas obras de raiz. faz muito, mas é insuficiente. E depois apoia, sim, no funcionamento, apoia nas contribuições, apoia na especialização, na formação, apoia naquilo que vai sendo a sofisticação das formas de lidar com a realidade, como aquela sala de relaxamento, de tratamento sensorial, que começaram a aparecer nos anos 90. 90, final dos anos 80, 90, depois na viragem do século. Em alguns casos, IPSS, em outros casos, Misericórdia, em outros casos, autarquia, os locais deram um grande cumprimento. Mas como havia uma noção crescente da necessidade de fazer mais, 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 era sempre insuficiente. E aí, a coragem da vossa luta é que lançaram uma iniciativa com o apoio de muitas entidades que estão lá, mas depois têm de multiplicar e a manter e a multiplicar. porque é um combate que nunca acaba, nunca acaba. É um desafio infinável, mas é um grande desafio, aquilo que é fundamental na nossa maneira de ser, que é o respeito pelas pessoas, por serem como são, pelo direito que têm, a sendo como são, e cada um de nós é diferente, ser a objeto da atenção da sociedade, e a sociedade nunca se esquece dela. Ora, em períodos mais difíceis de crise, as sociedades ficam egoístas. Ficam egoístas porque as pessoas têm de resolver certos problemas básicos, de salários, de desemprego, de saúde até a mais básica, como aconteceu durante a pandemia. E essa concentração, um tema, dois temas, três temas, quatro temas, atira para o segundo plano os outros temas. Eles estão lá, mas ficam no segundo plano. Eu queria agradecer a esta instituição a ideia do seu lançamento. Depois, o ter persistido ao longo do tempo. O ter conquistado mais gente para apoiar a mesma causa. Multiplicar os polos de intervenção. Chamar gente nova para apoiar os beneficiários, os utentes, que aqui passam uma parte importante da sua vida. Manter a ligação com as famílias sempre. Tem um mérito enorme, as famílias. E a ligação entre as famílias e a instituição. E tudo isto numa comunidade, como é a comunidade portuguesa aqui, no Canadá, que é muito generosa, que é muito lutadora, e é muito empreendedora. Não é que quer dizer, olha, para o futuro, se é preciso fazer mais, faz com mais. Não sabe bem como é que vai fazer, mas faz. Lança, anda com cinco e dois dólares. Agora há para lavrar, para acelerar e depois vamos conseguir o resto. E devemos conseguir. Isso é muito, muito, muito importante para ser uma comunidade verdadeiramente inclusiva. Em que todos têm lugar. Todos têm lugar. Eu queria agradecer-vos, como Presidente da República Portuguesa, o que estão a fazer para Portugal. Como eu dizia em outro sítio, as comunidades no estrangeiro não são realidades que se somam a Portugal, não. São Portugal. A maneira de pensar muitas vezes é nós temos Portugal lá dentro, e depois temos também as nossas comunidades lá fora. não é assim. Nós temos Portugal dentro e fora. Dentro e fora. É a única maneira de olhar Portugal como um todo, como aquilo que é. não é assim. Isso já era assim antes, mas agora que circula, circula na internet, circula mais facilmente, não faz sentido essa divisão. Portanto, eu estou muito feliz, porque fui reencontrar aqui, aquilo que marcou a minha infância. Foi a minha mãe, que foi o meu pai, que foi o facto de ela ser assistente social e de ter dado a sua vida para tratar exatamente estas questões. As vezes que eu depois, mais tarde, me sentei a fazer mais ou menos o que fizeram hoje, era exatamente o mesmo. Ter desenhos para colorir, ou para completar com colagens, para desenvolver determinado tipo de aptidões, exigindo paciência e tempo. Se for preciso, são dez minutos, é dez minutos. Se for preciso meia hora, meia hora. Se for preciso uma hora, meia hora. E cada caso é um caso. Não há duas pessoas iguais. Não há duas pessoas iguais. São todas muito diferentes. O que é muito pesado para uma instituição. Uma instituição para funcionar, as pessoas têm horários, têm a sua vida pessoal, profissional, familiar. E as famílias também, elas depois têm uma vida que muitas vezes é complicada. E ajustar o tempo psicológico de cada um dos utentes, aquilo que é essa vida dita normal, que é uma expressão muito estúpida. Verdadeiramente, não há ninguém normal. Os que se consideram mais normais, foram os mais anormais todos. Há uma coisa que demora a compreender, mas é verdade. A ideia da perfeição e da normalidade, que hoje é uma ideia muito importante para o marketing, para a publicidade, gostar daquele tipo de sapato. daquele tipo de tênis ou de cinica. Fazer, usar aquele tipo de roupa, porque é normal, porque é a moda, porque é normal. Essa visão é uma visão contrária ao que é a natureza humana. É exatamente o oposto disso. Portanto, muito obrigado por aquilo que estou a fazer para Portugal. pelo nosso Portugal todo. Continuem. Continuem. Acho ótima ideia a ideia de muitos presidentes honorários. Nada piora do que uma instituição que só tem um ou dois. Infantão. Pois um ou dois passam pela lei do tempo. É preciso ir envolvendo dias, honorários e não honorários. É preciso ter mais gente permanentemente a apoiar, a mobilizar, a conseguir. alinhar a novas ideias. E aqui aos pais que aqui estão, outros familiares, aos que aqui trabalham, uma palavra de enorme gratidão. Enorme gratidão porque é preciso haver uma grande ligação para que estas instituições funcionem bem. Uma grande ligação. Porque não haja guerras menores, porque não haja dificuldade de ajustamentos de funcionamento. Estou-me muito feliz. É um grande fim. Eu daqui parto para... Não parto para o aeroporto, não posso falar. Mas, mas parto para o aeroporto. E devo dizer que vou de alma cheia com o que vi no Canadá. Não é que não haja noutros países onde grandes comunidades. Mas, de facto, as comunidades vi no Canadá. E agora é esta. do grande... Do grande... Do grande... Do grande Toronto. É, de facto, uma comunidade muito viva. Mas, muito viva, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Dá muito prazer ver o que se está a fazer. E vale a pena, como digo, para o ano não virei cá. Vai o Primeiro-Ministro. Mas, depois, em 25, virei cá eu. O satisfeito da Seguridade teve que partir mais cedo. Mas, sempre que puder ele andar a correr o mundo, cá virá. E, neste sentido, não é só para manter a ligação com a realidade. Ou do ponto de nascimento. Mas é, sobretudo, para aprender convosco. Sair ainda mais entusiasmado com aquilo que estão a fazer. E relativizar aquilo que é relativo. Nós, portugueses, temos um pequeno defeito. É besteira algum. É que, às vezes, damos uma importância, provavelmente, a todos os povos, a coisas menores e não valorizamos coisas maiores só porque aparentemente são pequenas. E o domínio da solidariedade social é um desaspecto. Está-se a fazer coisas espetacular da solidariedade social. Vocês estão a fazer. Está-se a fazer noutras comunidades de fora. E, depois, isso é considerado como normalíssimo, como óbvio, quando não é nada normalíssimo. Manter uma instituição destas no pé é coisa mais difícil do mundo. Mesmo com gente com muita influência, muito empenhada também na cena, é do mais difícil do mundo. Muitos parabéns. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Leopoldo! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Obrigado, senhoras e senhores. Aplausos. 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 Aplausos.